Música Serviço de risco, né? Ele não para perto não Não para não Caramba Dá tempo de salvar a carga aí, né? A carga dá, não, ele dá Pra carregar de madeira, né? Ah, é soja? É soja? Pega rápido, se pegar aí Pega rápido, se pegar rápido Pega rápido, se pegar rápido